O que aconteceu aí? Eu tô lembrando aqui, Piu Piu, pelo amor de Deus, né? Tem que lavar o suíter? É, desculpa, seu Tony. Tá, então que isso não aconteça, mas que fora do ar, gente, você não tem noção aqui. Ontem foi uma... nosso Deus do céu, um I love you aqui, que pelo amor de Deus. É, seu Tony, posso falar com o senhor um minutinho? Agora eu estou no ar, Piu Piu, já chegou... Eu não sei, o cara vai para os Estados Unidos e já volta querendo interromper o programa. É, desculpa, seu Tony. Segura a onda aí, tá? Depois você fala comigo. Bom, nessa madrugada, a polícia abordou uma pessoa, isso foi no bairro Parque Ipanema, na cidade de Taubaté. E encontrou, né, com essa pessoa, um revólver calibre 32. A numeração da arma estava suprimida. O infrator dessa ocorrência aí, que já era maior de idade, foi levado para o primeiro distrito da cidade de Taubaté. Olha aí, ó, parece aquele filme de Bang Bang, antigo. Olha só, há tempos não vejo uma arma como essa. E claro que é uma arma para praticar o crime, não é mesmo? Bom, a arma é recuperada e o sujeito vai ver o sol nascer quadrado. Ô, Júnior, mas está um calor aqui, eu não sei o que está acontecendo. Por que é que está tão quente assim? Quebrou o ar-condicionado aqui? Hein? Vamos sair, Tony. Pedro lembra muito bem. Está prendendo. O Pedro, eu não sei, viu? Eu acho que ele está amando, né? Porque, olha aí. Essa arma... Volta a arma aí. Volta a arma aí, Piu-Piu. Que agora eu posso pedir que o Piu-Piu corre atrás da arma e mostra, olha aí. É dessa época aí, ó. Dóla furado. Beleza? Vem para cá que eu vou dar um recado importante para você que está esperando aí agora. Olha, a clínica odontológica, o centro odontológico do povo, já chegou em São José dos Campos. Tem também em Caraguatatuba e chegou para mudar a sua vida, para devolver o sorriso que você havia perdido. É muito fácil, gente. Preste atenção na estrutura desta empresa que vai cuidar do seu sorriso. Mostra e depois eu vou te dar o endereço e pedir para você ligar agora e ir ou ir de... Não precisa ir ligar, vai direto lá porque lá não precisa marcar. São vários consultórios para te atender. Mostra aí. Hoje nós estamos aqui no centro odontológico do povo, o COPE. Você vai saber como é que funciona essa mega estrutura. É um ambiente climatizado, com ar condicionado, para melhor atender você que quer recuperar o seu sorriso e também a sua autoestima. Nós temos aqui, olha só, pode mostrar aqui a distância, já o atendimento, né, dentro do consultório. Os dentistas formados, são profissionais capacitados para melhor atender você. É verdade que aqui no centro odontológico do povo não há necessidade de marcar consulta, não precisa fazer agendamento? Sim, aqui a pessoa chega, dá o nome à recepção e já vai ser atendida na hora. A limpeza de um centro odontológico, aliás, eu diria o maior da região de São José dos Campos e por que não dizer da região do Vale do Paraíba. É a sala de esterilização, que é tudo cuidado com muito carinho, muita limpeza, para evitar qualquer tipo de bactéria. Exatamente, de acordo com as normas. Olha só, é dessa forma aqui que eles vão montando as próteses, né, tudo muito bem organizado, para que você possa recuperar o seu sorriso. Doutor, as pessoas que nos assistem nesse momento e querem recuperar o sorriso, fazem o quê? Liga agora para a central 303-7171. 303-7171 é o telefone do Centro Odontológico do Povo, no centro de São José dos Campos, também em Caraguatatuba. É hora de recuperar o seu sorriso. E você pode, sem dúvida nenhuma, ir direto na rua 15 de novembro, 359 Centro, em frente à Praça Afonso Pena. Vai direto lá e tem em Caraguatatuba também. O telefone é um só, é o da central, 303-7171. Centro Odontológico do Povo, o melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. Tony Blade. Olha, eu quero, você que está aí agora, né, posta alguma coisa aí, o pessoal que está no Face, pode já mandar aí as mensagens. Se você olhar, já tem algumas mensagens aí, falando da UBS, falando de coisas aí da região, né. E nós estamos falando para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Fica a seu critério aí, viu? Estamos aqui para responder as suas perguntas. A polícia militar prendeu ontem, no bairro Três Marias, na cidade de Taubaté, a quantia de 14 reais em dinheiro. 14 mil reais, retificando aqui, a falha foi minha agora, eu gosto de dar mão à palmatória porque sou justo. 14 mil reais em dinheiro. As notas estavam com um rapaz de 20 anos de idade, que foi abordado no próprio carro depois de apresentar atitude suspeita. E o policial parou para dar uma verificada. Ele confirmou à polícia que o dinheiro era proveniente do tráfico de drogas. Essa bolada toda que você está vendo aí, ó. Isso foi no bairro Jardim América, com uma grana dessas. Ah, esse aqui é do tráfico de drogas mesmo. Isso vira, gente. Droga dá dinheiro pra caramba. E dá cadeia também. E olha, é cinco anos, viu? Vai preso é cinco anos. Será que vale a pena? Eu não sei, né? Cada um faz aquilo que acha que deve fazer, né, Júnior? Bom, Júnior, eu quero só lembrar aqui que o nosso WhatsApp travou. Então, nós estamos preparando aqui. O número continua o mesmo, mas não adianta mandar agora a mensagem porque está travado. E nós estamos criando aí o outro WhatsApp para que o número vai ser o mesmo. Mas para que a produção possa atender você aí. Então, dando essa explicação. Mas a galera que me segue no Face aí, no meu Face, né, do Tony Blade, o Júnior está aqui agora para retransmitir. Tem alguém já falando aí, Júnior? O que você tem aí? Tem sim, né? Ontem nós falamos sobre a UBS do Putin. Eu trouxe uma informação aqui do Claudemiro, do Parque Industrial, que a UBS de lá também está com dificuldade para agendar consulta com o Clínico Geral. Olha, se for analisar, ô Júnior, todas as UBSs com problema. E, ô, se eu estiver falando errado, tem todo o direito à Secretaria de ligar aqui. Tem mais um? Aline, do Rio Cumprido, diz que a UBS do Chácaras Reunidas está com dificuldade na liberação de remédios. São José, né? Eu fico olhando ali porque o Piu Piu fica ali em cima, enchendo o saco. Está vendo? Duas. Daqui a pouco começa a chegar mais. Bom, o homem morreu ontem à tarde após ter sido picado, vem para cá, picado por abelhas. É o choque anafilático que fala, né? O ataque aconteceu no bairro Paiol, na zona rural de Redenção da Serra. Olha só quanta abelha. Um parente da vítima chegou a acionar o corpo de bombeiros quando encontrou o homem caído no chão e com vários hematomas pelo rosto. O corpo já tomado aí pelas abelhas. O corpo todo ali com... Porque a abelha vai picando, deixando veneno, gente. Não aguenta. Aí vem um choque anafilático e mata o cara mesmo. Mas quando a equipe médica chegou no local, o rapaz de 27 anos já estava morto. Olha, abelha tem uma função importantíssima no ecossistema, para o equilíbrio do planeta. Só que é o seguinte, elas são unidas, limpas e unidas. Então, se alguém se aproxima, ou de repente, passa e acaba balançando ali a colmeia, ela vai atacar para defender ali o mel que está sendo feito. É a natureza, né? Se defendendo. E o ser humano, dessa vez, acabou perdendo para a natureza. Fazer o quê, né? Nós temos o Amaury dos Santos aí, que nesse momento... Só lembrar aqui, Djalma, tem ali a Lúcia, sentado agora, de frente com a televisão, Lúcia Escrivã, a dona Ana, que é a secretária do pessoal todo lá, que faz um café excelente. A Amaury e toda a equipe da DIG para ouvir o pronunciamento do investigador Amaury, já, já, depois do intervalo. Aguenta aí.